O que acontece no seu corpo quando você toma refrigerante todo dia? De acordo com estudos, mais de uma lata de refrigerante por dia eleva o risco de morte precoce por todos os tipos de doenças em 11%. Bastam duas ou mais porções diárias para aumentar em 31% o risco de uma doença cardiovascular em relação ao não consumo ou menos de uma dose por mês. A ingestão de uma dose tem sido relacionada à ponte de safena em mulheres e ao aumento do risco de doença arterial coronariana em 15%. O aumento do risco genético de uma pessoa se tornar obesa é aumentado. A probabilidade de sobrepeso é o dobro em relação a quem ingere menos de uma dose por mês. No estômago, o refrigerante causa aumento da produção do ácido clorídrico provocando dispepsia e distensão gástrica, colaborando assim com o surgimento de gastrite. Se você deseja prevenir a diabetes, é bom passar longe dos refrigerantes que aumentam os níveis da glicose sanguínea, onde uma ou duas porções ao dia seria suficiente para aumentar em 83% os riscos da doença em relação à pessoa que não ingere esse item. Os ácidos presentes, principalmente nos refris à base de cola, contribuem com a desmineralização do esmalte dentário. Esses também contêm ácido fosfórico, que estão associados à desmineralização e enfraquecimento ósseo. As versões zero também não são a solução. Estudo recente associou o consumo de bebidas adoçadas a um risco maior de fibrilação atrial, ou seja, arritmias cardíacas. Menos de uma lata por dia foi suficiente para um risco 20% maior de fibrilação atrial. Logo, se quer manter a saúde, evite o consumo desse produto.